Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um TT Chef, este que será um TT Chef diferente. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Como disse, este TT Chef vai ser um TT Chef diferente, pois eu não vos vou ensinar nenhuma receita. Então, aqui no livrinho do Hobbit é o livro onde temos mais diversidade de receitas, de comidas, de pratos. Quando estava aqui à procura de mais receitas para o TT Chef, vi que temos diversos pratos, diversos lanches, pequenos almoços, jejus, seja o que for, que são pratos que não merecem um vídeo a mostrar como se fazem, percebem? São coisas que toda a gente sabe fazer. Por exemplo, vamos já aqui começar, no primeiro capítulo. Na festa inesperada, quando os anãos e o Gandalf estão a pedir várias comidas ao Bilbo, Gandalf pede Ponha mais uns ovos para cozinhar, meu bom camarada, gritou Gandalf atrás dele, enquanto o Hobbit saiu pisando duro rumo às dispensas. E veja se traz um frango e pickles. Ou seja, aqui vemos que Gandalf queria comer ovos, frango e pickles. Temos aqui três alimentos. Mas eu não iria fazer um TT Chef a mostrar frango com ovos e pickles, visto que também não sabemos como é que é a própria da receita, não é? Então, o que é que eu pensei fazer? Estive aqui a folhar o Hobbit e a procurar diversos alimentos. Vi que temos diversas referências, assim, a um conjunto de alimentos que não remetem a nenhuma receita, mas que alimentam, não é? São alimentos. Então, o que eu decidi fazer foi escolher três desses casos e trazer como se fossem três lanches de Hobbit, pois são ingredientes que todos nós temos em casa ou conseguimos comprar de forma fácil e que têm uma confecção muito rápida, muito básica. E então, o primeiro exemplo que eu vos disse é ovos, frango e pickles pedidos pelo Gandalf. E então, os ovos, eu vou fazer ovos mexidos, o frango, vou a desfiar um pouquinho de frango, uma peça de frango e temos então os pickles. Eu sei que muita gente não gosta de pickles, mas é o que temos aqui. Eu até gosto mais ou menos. Vamos para o segundo exemplo que temos no segundo capítulo de Hobbit, carneiro assado. Carneiro assado não, cordeiro assado. Então, aqui neste caso temos Bilbo, os anãos e o Gandalf, depois dos trolls terem sido transformados em pedra, quando eles vão à sua gruta onde eles habitavam. Assim, carregaram para fora os podes com moedas e o que havia de comida ainda intocada e que se parecesse apropriada para comer, além de um barril de cerveja que ainda estava cheio. A essa altura, estavam querendo fazer o de jejum e como estavam com muita fome, não torceram o nariz para o que tinham conseguido na dispensa dos trolls. As previsões deles já estavam muito escassas. Agora tinham pão, queijo, cerveja de sobra e bacon para tostar nas brasas da fogueira. Então, temos aqui o nosso segundo lanche, onde lá está. Temos pão, queijo, cerveja e bacon. Muito simples. Vamos agora passar para o terceiro exemplo que temos no capítulo, Moscas e Aranhas. Aqui é quando eles são em treva-mata e os anãos são capturados pelas aranhas e Bilbo passa-se nos maus momentos sozinho. Assim, sentou-se com as costas tocando uma árvore e não pela última vez, pôs-se a pensar em sua longínqua toca de óbito com suas belas dispensas. Estava imerso em pensamentos a respeito de bacon e ovos e torradas e manteiga quando sentiu algo a tocá-lo. Então, para este prato, temos as torradas e eu vou colocar a manteiga por cima. Vamos twittar o bacon e aqui, em vez de ovos mexidos, vou fazer ovos estrelados, ovos fritos. Eu espero que gostem deste T-Chef diferente. Eu acho que era uma pena termos estes pequenos lanches ou pensamentos ou de jejum quando eles escrevem alimentos, mas não temos nenhuma receita concreta nem algo que valha a pena fazer. Enfim, vamos deixar mais conversas e vamos lá passar aos ingredientes e aos nossos pratos. Já aqui estamos com todos os ingredientes à nossa frente e eu tenho aqui três pratinhos. Vamos começar com a receita de Gandalf. Ele pede então dois ovos, que já vamos cozinhar em seguida. Pede também frango, eu fiz frango desfiado, como vos disse. Vou colocar aqui um pouquinho. E pede também pickles. Eu sei que pickles é uma coisa que nem toda a gente gosta. Pronto, aqui falta apenas cozinharmos os ovos. Agora vamos para o lanche dos trolls. O que é que temos? Temos pão e para este pão, para esta receita, eu não vou torrar o pão. Eu escolhi pão escuro, é o que eu gosto mais. Vamos ter queijo. E eu pus aqui dois tipos de queijo. Aqui é ideal termos queijo mais amanteigado. Mais amanteigado não. Aqueles queijos mais duros, sabem? Pois é um queijo que dura mais tempo. Estando numa caverna. Pronto, e falta o bacon, que também vamos cozinhar em seguida. Agora para a receita, para o lanche de Bilbo, temos também ovos, que também vou cozinhar mais tarde. Temos torradas, e aqui sim vamos torrar o pão, em seguida também. Temos manteiga, que iremos colocar nas torradas com manteiga. Bacon e ovos também. Pronto, agora vamos então passar para o fogão, vamos trelar e mexer os ovos e fritar o bacon para completarmos estes três pratos. Já estamos aqui no fogão e em primeiro lugar vamos fritar o bacon. Eu coloquei apenas aqui um pouquinho de azeite na frigideira para não ficar nada agarrado. Agora vamos colocar o bacon nos restantes dos pratos. Aqui no pequeno almoço do Bilbo. E aqui na refeição dos Trolls. Baixei um pouco o lume e agora vamos aos ovos estrelados, aos ovos fritos. Os ovos estrelados fritos também já estão. Eu gosto deles assim com a gema ainda molinha, para depois poder molhar o pão. Por isso, agora vamos colocar no respectivo prato. Agora falta-nos só estrelar os ovos e enquanto os ovos estão a estrelar, eu vou torrar as torradas para o pequeno almoço de Bilbo. Vamos então começar a mexer os ovos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui então os nossos três lanches prontos e eu escolhi aqui para acompanhar como bebida cerveja, porque no lanche dos Trolls, nós no livro, temos lá que eles também tinham uma cerveja. Também podem acompanhar com chá, café ou vinho, fica bem com tudo. Também temos aqui uma saladinha, pois na festa inesperada, a Bilbo também serve aos anãos, uma salada. E temos aqui três pratos para provar. Eu adoro ovo mexer. Vou aqui a este e vou fazer uma coisa, molhar aqui a torradinha. No ovo. Eu adoro fazer isto. Temos aqui os nossos queijinhos dos Trolls. Bem bons. Como referi, eu não vos quis ensinar a estralar um ovo ou a fazer ovos mexidos ou torradas, não é? São lanches fáceis que vocês podem fazer quando juntam os vossos amigos para dar uma pequena festa bem obitesca e não inesperada. Ou inesperada também porque isto faz-se no instante. Ou como alguém já disse uma vez num comentário aqui do TT Chef, que gosta de recriar estas receitas quando estão com os amigos a jogar RPG. E é isso, pessoal. Tenho aqui um mega lanche à minha frente e agora vou decidir qual deles é que vou comer para o meu lanche. Não vou comer isto tudo, não é? Por isso, pessoal, vocês já sabem, deixem gosto se ainda não o fizeram. Comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui no canal. Sigam também as nossas redes sociais, o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook o Dragão Verde e sigam também as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar através da Amazon comprando livros, outros itens ou subscrevendo a Amazon Prime Video através dos links do TT. Ou também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E também se podem tornar legendários, ajudando-nos com as vendas em inglês ou noutras línguas para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho! Tchau! 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 Tchau!